Ondulatória ou bloco? Qual a melhor periodização para mulheres? É isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Qual que é o melhor modelo de periodização quando a gente fala do público feminino? Para responder essa pergunta eu trouxe um estudo científico, nós vamos estudá-lo aqui ao longo deste vídeo, mas antes nós vamos precisar discutir o que é periodização, pelo menos de uma forma breve. Já gravei vários vídeos aqui no YouTube sobre periodização, inclusive um curso completo, completinho, gratuito aqui no YouTube. Eu também tenho a Ampsize, que é a minha plataforma de cursos, esta por sua vez é uma plataforma de assinatura, é paga, mas depois no finalzinho do vídeo eu falo mais sobre ela, beleza? Vamos lá, olha só. A periodização é um processo de planejamento que permite a utilização de cargas corretas e períodos de regeneração adequados para evitar adaptações indesejadas e alcançar os melhores desempenhos. Então a periodização nada mais é do que uma organização dos ciclos de treino, utilizando de forma assertiva as cargas de treino. Só que carga de treino não se entende apenas por peso dos exercícios. Nós podemos também oscilar o volume de treinamento, como por exemplo as séries, as repetições e até mesmo a quantidade de exercícios, e trabalhar outras variáveis de manipulação e treinamento de força de forma indireta na periodização, como por exemplo a velocidade da ação muscular, o intervalo entre as séries, entre outras variáveis. A intenção da periodização é sempre tentar evitar que o aluno, que o praticante, o atleta, enfim, obtenha algum tipo de adaptação indesejada, como por exemplo uma lesão. A periodização garante o objetivo alcançado? Não é que garante o objetivo alcançado, mas consegue, por exemplo, melhorar o alcance dos objetivos e permite também a gente fazer modificações durante os ciclos de treino. Além disso, é um direcionamento que permite variar os métodos de treino, alternando os estímulos de acordo com a condição do praticante. Isso aqui é muito legal, significa dizer então que se eu trabalhar com métodos diferenciados ao longo do ciclo de treino, também é uma forma de periodizar, como por exemplo, em um determinado ciclo de treino eu uso métodos como pirâmide, em outros ciclos de treino eu posso colocar ali um drop set, um rest pause, se forem alunos mais avançados, e assim por diante. Também já fiz vários vídeos aqui no YouTube sobre métodos de treinamento, você pode conferir aqui no meu canal, beleza? Bom, para responder então essa pergunta que eu fiz para você no começo do vídeo, eu trago, apresento, este artigo científico publicado por Bartolomei e seus colegas no ano de 2015, onde esse grupo de autores fez exatamente essa investigação. Diferença entre bloco e ondulatória em mulheres. Então vamos entender como é que foi esse artigo científico? Vou contar a historinha para vocês aqui, vamos lá. Olha só. Participaram do estudo 17 mulheres treinadas. Veja, agora nós temos as mulheres como alvo do estudo, e também mulheres treinadas, portanto eram experientes com treinamento. Todas elas tinham acima de 20 anos de idade, um importante critério de inclusão deste estudo, e para serem incluídas no estudo, para poder participar da pesquisa, elas deveriam mover pelo menos 1,3 vezes o seu peso corporal em 1RM no agachamento. Então vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui. O seguinte, todas elas fizeram teste de 1RM no agachamento, entre outros, né? Como você pode ver ali embaixo, daqui a pouco já vou passar por isso. Então assim, vamos imaginar que uma determinada mulher deste grupo aqui de 17 tivesse 50 kg de peso corporal, de massa corporal, peso de balança, ok? Imagine isso, 50. 1,3 vezes vai dar 65 kg para uma repetição. Então essa mulher, para poder participar do estudo, teria que mover pelo menos, neste exemplo hipotético, 65 kg, que é 1,3 vezes o peso corporal de 50, e assim por diante. Então, se uma tinha 55, ia ser 1,3 vezes 55. Se alguma mulher tinha 62, 62,1,3 e assim por diante. Foram divididas em dois grupos. Grupo bloco, carga de treino fixa em blocos de duas semanas. E o grupo ondulatória, carga de treino modificável a cada semana. Então as mulheres foram aleatoriamente colocadas nesses dois grupos. Os testes e as avaliações. A antropométrica, né? Composição corporal, que a gente vai ver dado a dado. Teste de 1RM no agachamento, no deadlift e também no supino reto com barra. Além disso, fizeram também teste de potência, o teste de salto vertical. Essas foram as avaliações. Os exercícios, olha que interessante. Todas elas fizeram os mesmos exercícios. O que modificou foram as cargas de treino, as intensidades, os volumes, os intervalos em três séries ao longo de 10 semanas, que eu já vou mostrar na próxima tela como que foi cada periodização. Segunda-feira, olha só, elas fizeram ali agachamento, fizeram salto vertical também como exercício, além de teste também fizeram como exercício. Supino reto, desenvolvimento com halteres, flexora. E isso na segunda-feira. Na quarta-feira, fizeram deadlift, fizeram remada baixa pronada, fizeram puxador e também a rosca escote. Na sexta-feira, fizeram deadlift em estilo sumô, cadeira extensora, supino inclinado com barra, fizeram também remada alta e fizeram também extensão de tríceps. Tipo um tríceps testa, beleza? Segunda, quarta e sexta-feira. Os exercícios foram os mesmos para ambos os grupos, ou seja, bloco e também a periodização ondulatória. Vamos ver como é que foi, então, o programa de treinamento. Olha só, o grupo que treinou bloco, as mulheres que treinaram em bloco, foi da seguinte forma como você está vendo na tela. Vamos estudar aqui com calminha, tá? Semana 1, semana 2. Cinco séries de 10 repetições a 70% de uma repetição máxima, com um minuto de intervalo. Em todos aqueles exercícios que eu mostrei na tela anterior. Segunda, quarta e sexta, naquele fracionamento. Na semana 3 e na semana 4, cinco séries de 8 a 75% de um RM com um minuto de intervalo. Então, teve um aumento do peso absoluto, né? Porque percentualmente o RM aumentou. E teve uma redução do número de repetições para acompanhar essa interdependência entre volume e intensidade. Na semana 5 teve um deload, né? Três séries de seis repetições. Veja que elas estavam fazendo cinco séries, caiu para três. E veja que elas vinham de um bloco de duas semanas de oito repetições, caiu para seis. E teve uma redução de 10% na intensidade relativa, né? Num RM. Ou seja, saindo de 75% para 65% e teve um aumento do intervalo também, de um para dois minutos. Na semana 6 e na semana 7, cinco séries de cinco repetições, 88% de um RM, intensidade bem alta, né? Com três minutos de intervalo. Na semana 8 e na semana 9, cinco séries de três repetições, a 93% de um RM, bem alta intensidade, né? Com três minutos de intervalo. Na semana 10 teve um deload que foi idêntico à semana 5, né? Três séries de seis repetições com 65% de um RM, dois minutos de intervalo. Agora, o grupo que treinou em periodização ondulatória fez a mesma coisa em termos de intensidade e volume e intervalo do grupo bloco, porém com uma periodização diferente, de forma ondulada semana a semana. Ó, cinco séries de dez repetições a 70% de um RM na semana 1, cinco séries de oito a 75% de um RM na semana 2, cinco séries de cinco com 88% na semana 3, na semana 4, cinco séries de três a 93%, e na semana 5, deload, igualmente ao bloco. Então, conseguiram captar a diferença? Aqui no grupo bloco foi a cada duas semanas, aqui no grupo ondulado foi a cada semana, e assim foi até a décima semana no grupo ondulatório. Então, os dois grupos tiveram os mesmos estímulos em intensidade, em volume, exercícios, intervalos, tudo bonitinho. Só a condução, a periodização do treinamento que foi diferente. Vamos ver os resultados, então? Vamos lá. Aqui na esquerda nós temos as modificações percentuais, ok? Aqui no eixo vertical e aqui no eixo horizontal nós temos as variáveis, tá certo? Já vou explicar o que significa cada uma delas. O círculo branquinho é o grupo bloco e o quadradinho na cor preta é o grupo ondulatório. Então, esse grupo bloco foi aquele grupo que fez a cada duas semanas, né? O treinamento, modificando ali as intensidades e os volumes. E o grupo onda foi aquele grupo que a cada semana foi se modificando, beleza? Aqui nós temos uma linha tracejada, que é o ponto zero. Os círculos e os quadradinhos são as médias dos grupos. E essa barrinha vertical que você está vendo aí, em todas as variáveis, significa o desvio padrão, né? Ou seja, a oscilação dos resultados. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que para o salto vertical, o grupo bloco conseguiu ganhar na média em torno de 5%, enquanto que o grupo onda ganhou na média ali. Vamos lá, 7, 8, talvez 10%, tá aqui no meio, né? Mas veja aqui, algumas mulheres, não sei se é uma, duas ou três, não dá pra saber, mas teve mulheres que perdeu potência, tá vendo aqui, ó, que chega a ficar abaixo de zero. Então, teve alguma mulher, por exemplo, que perdeu ali 2% de potência de membros inferiores no grupo bloco. Agora, isso não aconteceu no grupo onda. Todas elas ganharam alguma coisinha, né? Algumas até, inclusive, ganharam ali 15%. Já no agachamento, no RM, no agachamento, na força máxima dinâmica no agachamento, olha que absurdo aqui, ó. Tá vendo aqui a média do grupo onda? Em torno de 27%, 28%. O grupo bloco, em torno de 15%. Então, veja aqui, o mínimo que uma mulher no grupo onda ganhou em relação ao agachamento foi quase igual à média do grupo bloco. Isso é bem interessante, né? No deadlift, pouquíssima diferença. Vocês veem que as barrinhas, tanto o círculo quanto o quadradinho, estão muito próximos um do outro, em torno ali de 20%, 22% para ambos os grupos. Para o supino reto, não. Olha só, para o supino reto, a média do grupo bloco, inclusive, ficou bem próximo de zero. É como se não tivesse quase nenhuma alteração na força de membros superiores, né? Uma vez que o exercício supino reto também vai utilizar deltoide e tríceps braquial para fazer o movimento, o grupo bloco teve mulheres ali que perdeu mais de 5% na força máxima dinâmica no supino, enquanto que todas as mulheres no grupo onda ganhou força máxima no supino reto com barra. Agora, avaliando, por exemplo, a força máxima isométrica, lá no teste isométrico, no isocinético, veja que teve mulheres no grupo bloco que perderam força isométrica no meio da coxa, mid-phi, no meio da coxa, enquanto que o grupo onda todo mundo ganhou, na pior das hipóteses, não alterou. Está vendo aqui que a barrinha vertical termina exatamente no ponto zero. Na média até foram bem similares, né? Mas quando a gente olha a dispersão das avaliadas, a gente consegue ver essas diferenças. E esse PRFD é o pico de força também analisado no teste isocinético. Olha a diferença, pessoal. Olha só a diferença. No grupo bloco foi bem disperso, né? Teve mulheres que ganharam bastante, em torno de 25%, mas teve mulheres que perderam ali 10% de força máxima isocinética, enquanto que o grupo ondas, não, na média ganhou quase 25%, e todas elas ganharam força, inclusive o mínimo, foi igual à média do grupo bloco. Teve mulheres que ganhou lá 40% de força máxima isométrica utilizando o modelo de periodização ondulatória. Agora vamos observar a composição corporal. Veja que a composição corporal é totalmente diferente, né? Mas vamos lá. Peso corporal, tanto faz, pode ver que está bem parecido, pouco se alterou. Também, né? 10 semanas, 3 vezes por semana. Pouco vai se alterar mesmo. Em relação à massa muscular, também pouquíssima alteração e diferença entre os grupos, mas na massa gorda não. Olha aqui, na massa gorda, gordura de peso mesmo, né? O grupo que treinou ondas conseguiu perder na média ali 7%, 8%. Algumas mulheres perderam até 10% de massa gorda. Enquanto que algumas mulheres, não sei quantas, pode ver que o finalzinho da barra vertical na sua parte superior ultrapassa o zero. Isso significa dizer que ganhou peso gordou, com o modelo bloco. Enquanto que o modelo onda, todas elas perderam gordura. Na área muscular de braço, que é feito um cálculo bem simples, na verdade é uma medida indireta, né? Utilizando a circunferência do braço e também a dobra cutânea do tríceps. Veja que são bem similares, né? Aqui o grupo bloco até destacou um pouquinho mais, né? 15% ali de ganho de área muscular de braço. Enquanto que o grupo ondas em torno ali de 11%, 12%. Mas veja que os desvios padrões estão bem parecidos. Enquanto a área de secção transversa, adivindo de exame de imagem, mostra que algumas mulheres no grupo bloco perderam massa muscular. Área de secção transversa. Pois é. Enquanto que o grupo ondas, todas elas ganharam. Inclusive aqui, o mínimo do grupo onda quase, quase foi igual ao máximo do grupo bloco. Isso que é interessante, né? Então, o que a gente pode concluir desse estudo científico aqui, pessoal? Que para 10 semanas, para as mulheres treinadas 3 vezes por semana naquele fracionamento que eles fizeram, a periodização ondulatória semanal parece ser mais interessante do que a periodização em bloco. Então, oscilar as cargas de treino, volume, intensidade, intervalos, que mexem na densidade do treino semana a semana para as mulheres, parece ser bem interessante quando a gente pensa principalmente no ganho de força e no ganho de massa muscular. Beleza? Agora, se você realmente quer aprender mais sobre periodização, métodos de treino, do iniciante ao avançado e também aprender a avaliar o seu aluno, o que eu vou sugerir é a minha plataforma de cursos, a MP Science. Nesse momento, já estamos com mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. Não tem taxa de matrícula, não tem custo para certificado, está tudo incluído na assinatura. Faço pelo menos uma live por mês para assinantes, que depois se tornam cursos lá dentro da plataforma. Nós temos suporte para todos os nossos alunos, sem contar uma biblioteca digital com quase mil artigos, e-books, entre tantos outros conteúdos, para você realmente se tornar um especialista de verdade. E não é só curso na educação física, tá, pessoal? Também temos cursos na área da fisioterapia, da nutrição e da medicina. mpscience.com.br, o link está na descrição, clica nele, vai lá, dá uma olhadinha, vê os cursos que tem, e qualquer coisa, entra em contato com a nossa equipe para você vir fazer parte da comunidade MP Science. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau! Tchau!